Fala galera, Windy Keeper em mais um vídeo e tamo aqui galera porque vocês pediram muito, mas muito, mas muito mesmo pra iniciarmos a nossa série Survival aqui no nosso canal, cara, sim Vamos fazer uma parada aqui, mano, eu não sou acostumado a fazer, eu não sou acostumado a muita coisa de Survival Mas vamos iniciar aqui uma série Survival muito doida, cara, eu espero que vocês gostem, tá ligado? Mano, eu espero que vocês gostem mesmo, porque eu perguntei se vocês queriam a série Survival, fiz uma votação aqui no canal E mano, tivemos 2.600 votos, cara, eu acho que é o recorde de votos que tivemos aqui no nosso canal E mano, 2.600 votos com 91% de aprovação por vocês pra iniciarmos uma série Survival, certo? E mano, depois eu fiz aí um pedido pra vocês pra me falarem nomes aqui no canal sobre a nossa série Survival Um nome que você gostaria que fosse E disparadamente, mano, o nome que ganhou, os dois nomes que ganharam na verdade foram o End World e Mundo do End Só que mano, bora parar pra observar, o End World significa Mundo do End, tá ligado? O Word é Mundo, o End e o End, Mundo do End, Mundo do End Então basicamente o nome da nossa série vai se chamar o End World, cara, sim Mas o End, por que você vai botar o End World se você já tem o End World? Esse vai ser o End World 2? Não, cara, é o seguinte, pra quem tá chegando agora, nós tínhamos uma série que se chamava o End World, certo? É uma série que eu iniciei bem no começo do nosso canal, eu não vou excluir os vídeos dela Esses vídeos vão estar privados, vão estar separados, certo? Então, esse aqui vai ser o End World definitivo, onde a gente vai iniciar, vai fazer tudo bonito, tudo da hora, tá ligado? E não vou desistir dessa série Lembrando, temos essa série o End World que vamos estar iniciando hoje Temos também a nossa série Dragons que eu vou estar dando continuidade Porque o Addons, ele atualizou a versão 1.16 Então, bora que bora, né cara? Olha, tudo bonitinho aqui, vocês veem que não tem semente nem nada Vou iniciar no mundo aleatório E sim, vou estar chamando alguns youtubers pra vir ajudar a gente aqui Pra gente estar aí, meio que escravizando eles, né cara? Quem sabe alguns youtubers bem famosinhos a gente vai estar escravizando aqui nesse End World Enfim, bora pra Junda, bora criar o mundo E espero que a gente spawne num lugar legal, mano Por favor Num lugar legal, mano Bora lá Ah não, velho Ah não Acabou o End World, acabou o End World Ah não, velho Mano, eu peço pra spawnar num lugar legal E olha onde eu spawno, velho Num Bioma de Taiga, velho Ah não Tá, eu só fiz anotar aqui agora minhas coordenadas de spawn, né? Que é 44, 68, 4 Beleza, né? Bioma de Taiga Eu acho que a gente vai ser um pouco mais amigo, né cara? Eu odeio o Bioma de Taiga porque ele fica me perseguindo o tempo todo Mas... Beleza, beleza, beleza Bora iniciar, né cara? Como toda série Survival Mano, eu tô muito... Eu tô muito empolgado porque eu quero iniciar essa série Sim, vocês me empolgaram bastante E também, cara Eu tô empolgado, é isso aí Eu só tô empolgado mesmo Então deixa um likezão muito importante, velho Eu quero uma meta muito grande de likes aí Não vou nem dizer o quanto de likes eu quero Mas eu quero uma meta grande Então pode deixar o like aí Porque vocês me forçaram a fazer uma série Survival, mano Vocês me forçaram Lembrando, eu não sou nenhum tipo de construtor Não sou construtor pro player, tá ligado? Então, eu vou talvez chamar pessoas aqui, youtubers, pra tá construindo pra mim Que são boas em construção Tipo um Vinicius XIII Não, Vinicius XIII é uma em construção, né? Davi, Forever, hein? Quem sabe o Forever aparecer aqui no canal? Aham, sim Tá, mas eu não sou boa em construção Não sou muito boa com redstone Mas eu vou tentar aprender aqui Pra fazer uma série legal, tá ligado? Então, é meio que uma série de um Survival Com um noob barra pro player junto, tá ligado? É doido É, eu sou doido, eu sei, cara Eu sou muito doido Tem coisas que vocês talvez não vão entender E tem coisas que vão entender e eu vou bugar É, nós é muito doido mesmo Enfim, bora lá Iniciando a série de Survivalzinha simples, né? Bora pegar aqui, ó Já, ó, spoiler Quem viu o spoiler aí de quem eu vou chamar primeiramente aqui Já diga aí, mano, nos comentários Quem é que eu vou chamar, quem entendeu o spoiler Beleza, iniciamos aqui Bora já fazer as madeiras, né, cara? Crafting Table, beleza De básico mesmo Bora fazer oito gravetos E já pegar aqui um pouco de pedra Que já tem aqui do lado Beleza Como eu falei pra vocês Essa série de Survival Vai ser uma série de Survival Obviamente Não tem como fazer uma série de Survival Sem ser Survival, né? Não, é de burro Essa série vai ser uma série bem legal mesmo Porque eu tô planejando trazer algumas pessoas aqui Pra tá me ajudando E também pra eu tá escravizando Obviamente, né, cara? Se o povo escraviza Porque eu não posso, né? Escravizar no bom sentido Obviamente que eu quero Eu quero que os outros trabalhem pra mim Mas como eu falei pra vocês Sério, Survivalzinha Basicona Como a gente sempre gosta Raiz Sem nenhum tipo de cheat Sem nenhum tipo de mod Sem nenhum tipo de mineradinha em off Porque eu sei que vocês ficam enchendo o saco Com mineradinha em off Então eu não vou fazer mineradinha em off Eu prometo pra vocês Mas bora que bora, cara Deixa eu pegar aqui uma quantidadezinha legal De blocos de pedra Eu geralmente pego pedra Até essa picareta de madeira quebrar, cara Geralmente quando ela quebra Eu paro de pegar pedra E aí já vou ter minhas ferramentas completas de pedra Tudo bonitinho E eu acho que talvez eu faça isso Porque talvez eu pegue aqui Uma quantidadezinha legal Talvez até um pack de pedra E dá pra me virar o suficiente Com pedra, com ferramentas Tudo bonitinho, né? Então bora iniciar essa série Sério, Survivalzinha Com o pé direito Bora tentar procurar um local aqui Ver se eu acho alguma vila aqui por perto, né, cara? Pra gente tá indo aí verificar Roubar os villages Porque nós é safado, ladrão Não gosta de trabalhar Eu sou ladrão, rapaz Bora lá, pegamos 59 pedras Na verdade são 60 Porque caiu uma aqui embaixo Eu vou buscar ela, cara São 60 pedritas Que a gente caiu aqui embaixo Como é que eu vou subir? Ah, moleque Aqui é pro Play Money Craft, mano Fica aí viajando Da hora, da hora Pronto Conseguimos aqui 60 pedras Já dá pra fazer uma espada de pedra Dá pra fazer aqui uma picareta de pedra E também dá pra fazer um machado de pedra Também É o suficiente Pra gente pegar mais madeira Pra gente pegar mais coisas Agora, pelo que eu vi Tem carvão ali embaixo Esse carvão Vai ajudar a gente Muito Aqui Então bora pegar já um pouco Desse carvão aqui, mano Bora já iniciar uma série Survival normal, né? Eu vi muita gente dizendo E aí, de não fazer uma série Muito rápida E que não sei o que lá Não sei o que lá Não, eu não vou fazer uma série rápida Tá ligado? Eu vou fazer uma série normal O que você vai fazer primeiro? Você vai pegar madeira Você vai pegar minérios E normalmente Eu vou iniciar a série normal, cara Não vou ficar que nem um maluco aqui Pegando Talvez eu fique que nem um maluco, né? Ficar pegando um monte de coisa Minerar 5 horas de relógio Mas bora fazer devagar Bora começar devagar, né, velho? Ó Bora dar uma iluminadinha aqui Beleza Tá É só carvão que tem aqui, né, cara? Então bora pegar carvão mesmo Simples Tranquilo Sem nenhum tipo de problema Sem nenhuma pressa Bora lá Mano, uma coisa que eu queria muito que tivesse no Bedrock, cara É as conquistas, velho Onde você desbloqueasse as conquistas no mundo Em vez de ir na Xbox Live Seria mais legal a gente desbloqueando aqui Pegando carvão Fazendo as ferramentas Eu acho que ficaria mais legal, cara Mas Quem sou eu pra falar alguma coisa? E foi, né? Pegamos aqui 27 carvões Já é um início bem legal Bora explorar um pouco aqui Matar uma galinhazinha aqui pra não morrer de fome Explorar um pouco Pra ver o que a gente encontra por aqui por perto E, mano, eu tenho uma técnica aqui Porque eu não vou mostrar muito pra vocês Opa, vila ali, mano Legal Já não precisa da técnica, né? A gente spawnou por aqui por perto E aquilo ali Aquilo é num portal, cara? Pera aí, pera aí Não, que mundo é esse, velho? A gente achou uma vila ali E também encontramos um portal Pelo que eu tô vendo, né? Deixa eu subir aqui Eu vi uma questão de pedra Cadê, cadê? É isso mesmo, meu querido Ó, já Mano, isso é uma série muito bem Já encontramos um portal Já encontramos uma vila Muito interessante mesmo Esse mundo Depois eu mostro pra vocês aqui Um... O... A seed deles, né? Se vocês quiserem Vocês me pedem muito Mas beleza Olha, temos aqui bloco de ouro, né? Cadê? Eu quero um baú, mano Quero o baú que tá aqui perto Quero o baú, mano Olha que bom Achei Achei Olha lá Proteção contra projetos 1 Tem uns bastante pepita de ouro Duas obsidianas Beleza Bastante silics Um apaco em quebravo Beleza, cara Dá pra usar aqui um... Uma armadurazinha por enquanto, né, cara? Uma armadurazinha por enquanto Mano, uma coisa muito interessante É que eu tô muito próximo do 00, tá ligado? O 00 é basicamente... Aqui Eu tô próximozinho do 00 do mundo, cara Que da hora Legal Vai lá Já encontramos aqui o nosso portal, né? Já temos aqui um portal pronto Pra ele já... Pro Nether, né, velho? Espero eles falarem um bião legal Um bião carmesim Um distorcido Não curto muito o soul sand Porque dá muito esqueleto, né, cara? E muito esqueleto é chato Mas que tem dois ferros ou três ferros aqui, mano Por favor Um Dois Já tá uma espada Três Pronto Já tá uma picaretazinha Ele tá no máximo Tá escuro mesmo Não sei porquê Ah, beleza E temos algumas coisinhas aqui de ferro E como a gente já encontrou aqui uma vila, né, cara? A gente pode ir lá na vila Mas antes Deixa eu terminar de pegar mais ferro, né? Pelo menos o básico, né? A gente vai fazer hoje O básico E também ali numa vilazinha bonitinha Pra gente ver o que é que é interessante lá Tem gente vai dizer que eu tô imitando forever Bora A vila tá lá Já tá de noite já mesmo A gente passou um tempo ali cavando um pouco de... De um monte de bagaça Tem um monte de flecha aqui Ocorreu uma briga louca entre esqueletos Bora embora Não vi zumbi nem nada Bora procurar e dormir logo, né, velho? Bora procurar dormir logo Porque... Eu não gosto de jogar muito de noite, cara Me diga aqui nos comentários Se você curte jogar de noite aqui no Minecraft, mano Eu mesmo não curto Eu não acho legal Pra minha experiência, tá ligado? Eu não acho legal E... Estou com fome Legal Agora... Agora ferrou de vez Posso correr? Agora sim, deu ruim Tá, outra coisa interessante Que eu quero saber de vocês, cara É que estilo vocês querem Que a gente entregue essa série? Geralmente alguém traz estilo medieval, tá ligado? Uma parada assim A galera sempre traz esse tipo de estilo medieval Não sei, cara Se eu traria esse estilo aqui no canal Até porque eu não sou tão bom em construção E medieval precisa de construções legais Não sei o que faria, né, cara Me diga que nos comentários... Eu não sei, né, cara Eu poderia me soçar também pra trazer algo medieval Que eu sei que a galera curte pra caramba Então bora ver o que é que vocês vão querer, né Ó, não é uma vila abandonada É algo normal, né Vamos dormir vagabundo aqui, ó Ai Toma 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 Larga os villas de boa aqui, rapaz Tem uma vila de aqui Meu querido, eu vou dormir, velho Vaza aí Eu vou dormir Certo? É mais importante eu dormir Porque eu posso falar pra vocês Beleza Pelo que eu tô vendo Uma vila simples Uma vila, tipo Uau Que vilão Uma vila grande Uma vila pequena Uma vila simples Tem que ter pelo menos um baú aqui dentro Porque se não tiver um baú Caraca, mano Que vila ruim, velho Tá, tem uma parte Outra parte dela aqui Outra parte dela Opa, mano Depois de uma cacetada de tempo procurando De dizer que é a vila mais pobre aqui do Minecraft, velho Encontrei um baú Ah, não, velho Mano, é a vila mais pobre do Minecraft, velho Eu já rodei praticamente essa vila toda Procurei de alguma coisa, mano Olha o rebouzinho aqui A última casa, se não me engano, é essa daqui, velho Ó, tem um baú Aleluia Mano, do céu, deu trabalho, velho Deu trabalho sim Eu rodei essa vila toda pra achar isso aqui somente, velho Mas valeu a pena Ó, já temos praticamente quase um portal pro Nether feito, né, velho Bora aqui, coloca aqui, mano Tamo muito bem de vida, hein Muito bem de vida pra uma série de survival Comecinho de uma série de survival Deixa eu só terminar de conseguir, mano Olha essa vila toda aqui E ver se eu acho alguma coisa de interessante nela Mano, eu não achei fornalha Eu não achei nada nessa vila, velho É a pior vila do Minecraft Não tem outra explicação, tá ligado? É a pior vila do Minecraft, ó Já tô cheio de bagulho Isso aqui eu já roubei dos villages, ó Já roubei tudo dos villages aqui Então, nós é ladrão, rapaz Que nada de trabalhar Nós não é rouba os villages mesmo Bora lá Se eu não me engano, cara Essa é a última casa aqui dessa vila, né Bora ver se tem alguma coisa É, não Não tem nada Enfim, né Catei um pouco de cenoura aqui É isso aí, mano Catei um pouco de cenoura essa bagaça E galera, pelo que eu tô vendo A gente não vai encontrar mais nada nessa vila Mas eu preciso ficar por aqui ainda, mano Sim, eu preciso ficar por aqui ainda Porque eu preciso me estabilizar Preciso organizar minhas coisas E por enquanto minha casa vai ser Essa casinha aqui, velho Mas enfim, esse é o vídeo Esse é o primeiro episódio Espero que vocês tenham gostado Se é a primeira vez que você está aqui no canal Se inscreve, ativa o sininho E deixa o likezando esse vídeo Pra eu estar mais motivado A estar trazendo aqui Mais episódios da série Survival Então, por favor Fica ligado que o segundo episódio Ainda vai sair, tá ligado? A gente não vai parar essa série, mano Tu me programando aqui Pra saber quando é que eu vou ficar Postando essa série Se eu sair de um em uma semana Duas vezes na semana Eu vou me programar certinho aqui Pra não ficar algo tão pesado pra mim Tá ligado? Porque você é muito bem Que além de ter aqui a vida no YouTube, né Cara, grava vários vídeos aqui De ados, tudo e tal Eu também tenho a minha vida pessoal Então eu tenho que me programar melhor Mas é isso aí É nóis Esperem até o próximo episódio Valeu e fui!